Fala galera do YouTube, beleza? Tudo bom com vocês? Caso você tenha caído de paraquedas aqui no vídeo, meu nome é Lorenzo Franco e o vídeo de hoje é o terceiro vídeo da nossa série Empreenda Desde Jovem e o tema de hoje vai ser Fale Menos e Faça Mais No meu vídeo passado eu falei um pouco sobre identificar o seu propósito e o quanto isso é fundamental na sua jornada pra você alcançar o sucesso porque pra você ser alguém de sucesso você tem que identificar o seu propósito identificar o porquê daquele propósito ser realizado e ele meio que conecta com você então vai no vídeo passado dessa série, assiste lá e aí você vai entender melhor o que eu tô querendo dizer então, os vídeos dessa série Empreenda Desde Jovem eles são postados uma vez por semana exatamente pra você ter essa semana inteira pra colocar em prática, colocar em ação tudo aquilo que eu falei no vídeo e se você não tá fazendo isso, infelizmente essa série não vai ter nenhum efeito pra você uma coisa que já devia estar na sua cabeça caso você esteja pensando em alcançar um outro nível alcançar seu objetivo é você parar de falar, falar menos e começar a agir mais e fazer mais depois que você identificar o seu propósito, que é o tema do vídeo passado e entender o porquê de realizar ele, agora tá na parte de você começar a agir e não contar pra ninguém ficar quieto, porque as pessoas que estão em sua volta, elas não precisam saber seus planos não precisam saber seus objetivos, você simplesmente tem que falar menos, ficar quieto e começar a agir porque quando você age, as pessoas elas vão ver o que você tá fazendo então você não vai precisar ficar falando, você não vai precisar ah, eu faço isso, eu faço aquilo, eu mexo com isso, mexo com aquilo se você faz, se você mostra pra pessoa que você faz se aquilo que você tá fazendo tá dando resultado isso já é o suficiente pra ela poder entender você não vai precisar ficar explicando, sacou? quando você fala muito as coisas que você vai fazer, seus planos futuros, seus projetos ou quando você fala mesmo de você, muito tipo, ah, eu faço isso, eu faço aquilo as pessoas elas criam uma expectativa muito alta de você e na hora de realmente mostrar que você faz aquilo se você chegar e não fazer tudo aquilo que você tava falando a sua moral com aquela pessoa vai de 10 pra 0 em questão de segundos em questão de segundos porque você fez a expectativa dela ir lá no alto achando que você era o top achando que você era o melhor da turma e aí na hora que ela realmente viu você fazendo, executando aquilo ela viu que você literalmente não era nada daquilo que você tava falando então a sua moral simplesmente foi de 10 pra 0 e agora eu vou te dar dois exemplos pra você poder entender melhor o que eu tô querendo dizer pra eu poder trazer essa ideia de falar pouco e agir mais pra vida real e você realmente entender o significado disso o primeiro exemplo era quando eu morava no Brasil e eu tinha dois amigos, mas eu não vou falar nome de ninguém então tinha o Pedro e o João, nomes fictícios que acabei de criar aqui e teve um dia que a gente tava indo pra uma pelada, pra um jogo de futebol, né? não sei se você conhece como pelada, mas é um jogo de futebol entre amigos só na brincadeira mesmo, na broderagem e aí o João, nesse caminho, indo pro jogo ele só ficava falando dele, tipo, falando que ele jogava muito futebol que ele era o titular do clube que ele jogava que tinha time olhando ele pra ele, pra categoria de base do time e o João só ficava falando, falando, falando e aí eu e o Pedro, a gente só ouvia e meio que continuava a conversa, tá ligado? sem falar nada da gente e aí na hora que a gente chegou na pelada a expectativa que eu criei é que o cara era o Ronaldinho ia chegar lá na pelada, ia driblar todo mundo, fazer 10 gols mas não foi o que aconteceu muito pelo contrário o João marcou só um gol e toda hora que ele pegava a bola ele perdia enquanto isso o Pedro marcou 3 gols nesse jogo, nessa pelada que a gente fez e ele toda hora, tipo, recebia a bola, driblava, passava então a expectativa que eu criei do João a moral que eu dei pra ele foi de 10 pra 0 em questão de segundos porque eu vi que tudo aquilo que ele falou não era nada e o Pedro, que não falou nada, ficou quieto chegou no jogo e agiu mostrou que sabe jogar e a moral que eu tinha do Pedro que era 0, né, botando aqui era 0 eu não tinha criado nenhuma expectativa dele foi pra 10 então, quando você fala muito, você acaba agindo um pouco fecha a boca e começa a agir mais inclusive, se você já quer começar a fazer, começar a agir já se inscreve aqui no canal deixa o like nesse vídeo pra você poder continuar recebendo vídeos que vão mudar a sua perspectiva de vida bom, vamos pro segundo exemplo agora esse aqui é um exemplo de uma pessoa um pouco famosa mas eu vou usar ele como exemplo porque ele é um amigo meu e eu admiro ele demais o nome dele é Rick Chester eu não sei se você conhece ele mas ele é um influenciador motivacional e recentemente ele lançou um livro chamado Pega Visão Pega Visão, meu mano porque eu tô esperando o meu livro aqui em casa autografado, fechou? é, nós estamos juntos o Rick foi um cara que começou a vender água em Copacabana e muita gente duvidava da capacidade dele e até nomearam ele de Neguinho da Água e ao invés dele ficar preocupado com as críticas discutir com as pessoas que o criticavam ficar falando muito ele simplesmente ignorou fechou os ouvidos e agiu a favor daquilo que ele acreditava e de vendedor de água na praia de Copacabana hoje ele se tornou um palestrante e recentemente, tipo acho que umas duas semanas atrás ele tava em Harvard pra quem não sabe é a universidade mais mais top dos Estados Unidos e ele tava palestrando lá então é isso que eu falo ficar quieto falar menos e agir mais você vai ter um resultado muito maior você vai conseguir alcançar um nível muito superior do que você imagina e isso fica muito mais difícil quando você é um jovem então caso você seja um jovem empreendedor um jovem que está começando a empreender pare de ouvir as críticas pare de ouvir as pessoas que estão te colocando pra baixo sempre que você tiver com um pensamento diferente da maioria querendo fugir do padrão querendo alcançar um nível superior ou um outro patamar sempre, sempre vai ter pessoas pra te criticar sempre vai ter pessoas querendo te colocar pra baixo e isso significa que você tá indo no caminho certo então continua seguindo esse caminho que você vai chegar longe e caso esse vídeo tenha te ajudado em qualquer ponto da sua vida aproveita, deixa o like aqui embaixo se inscreve no canal pra você poder receber mais vídeos dessa série e ativa o sininho pra você receber notificação sempre que sair um vídeo novo e eu quero que vocês venham aqui embaixo nos comentários e coloquem a melhor parte do vídeo a parte que vocês mais se identificaram no minuto 3 eu me identifiquei com essa parte porque blá 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 e vocês escrevem porque eu quero ler um pouquinho o que vocês estão pensando e o que você achou dessa parte que te ajudou e é isso aí também me segue no meu instagram que é lorenzofranco10 eu faço bastante stories da minha vida um pouquinho mais pessoal e é isso aí um beijo no seu coração um abraço e eu vejo você no meu próximo vídeo falou e aí